As vezes a gente pega esses exames em fase inicial e a gente vê dois sacos gestacional. O útero normalmente é ter o formato de uma pera. Quando a mulher engravida, essa pera torna o formato de um abacate, onde o oco da semente é o saco gestacional. Na gestação gemelar inicial, esse oco da semente, às vezes são duas bolinhas que ficam uma do lado da outra, que é a gestação de gêmeos. E em muitos casos, até relativamente frequente, um dos embriões não vai para frente. Pode aparecer um embrião só e o outro fica sem nada, fica um ovo cego. Com seis semanas, obrigatoriamente, já é preciso aparecer os dois embriões. E com cinco e cinco semanas, já está para ver o embrião. Então, se você está vendo só um embrião com seis semanas, muito provavelmente não vai aparecer o segundo. Nós tivemos vários casos desses em que, às vezes, até aparecem dois embriões, dois ovos, dois sacos gestacionais, aparecem dois embriões e, ao longo, com seis, sete, com oito semanas, sete, oito semanas, um deles para e o outro vai embora, vai para frente. Às vezes estão gêmeos, no começo é gêmeo, você vê os dois embriões, dois corações batendo e um deles para desenvolver e só um é que evolui. E é relativamente infrequente isso aí, não é tão incomum esse achado. E, às vezes, causa uma certa frustração, uma certa tristeza nos pais, que existe aquela vibração inicial de que há gêmeos e uma tristeza porque um deles não vai para frente. Lógico, vem a alegria porque um deles está indo bem. Então, não se preocupe, não é nada, assim, excepcional numa gestação gemelar inicial, depois de sete, oito semanas, um dos embriões para desenvolver e o outro vai para frente. A gente tem acompanhado vários casos e todos eles vão muito bem, nascem a termo e perfeitos, sem problema nenhum. E aquele outro saco estacional pequeno que ficou ali paradinho no canto, o organismo simplesmente deixa ele ali no cantinho, fica bem compridinho e depois quando sai a placenta e as membranas, ele sai junto e não causa nenhuma alteração, nenhum malefício. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like para o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!